Ao término deste nosso primeiro ano de mandato, eu tenho a certeza que com o nosso empenho e dedicação, obtivemos várias conquistas. Avançamos. Agora é Natal. É hora de confraternizar com os nossos familiares, amigos e servidores. E ter a certeza que neste ano que se inicia, juntos e com Deus no comando de nossas vidas, avançaremos e obteremos muito mais conquistas. Quero, em nome da minha família, desejar a todos os amigos de Peixoto de Azevedo, um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e realizações. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.